Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou ensinar pra vocês duas formas de fazer pomonha, pomonha na palha de bananeira e a outra com saquinhos plásticos. Gente essa receita eu vi a minha mãe fazendo, então eu resolvi fazer dessa forma também. Inicie colocando as palhas na água fervendo por 10 minutos para as palhas ficarem maleáveis. Em seguida tire os grãos das espigas de milho com muito cuidado. Aqui tem aproximadamente 11 espigas de milho. Todos já estão lavados e tirados os cabelos. No liquidificador vou colocar aos poucos para triturar bem. Vou colocar 200 ml de leite. E bater muito bem até todos os grãos ficarem todos triturados. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, terminei de bater e agora vou passar para uma vasilha. Em seguida coloque uma xícara de 240 ml de açúcar. 100 gramas de coco ralado. Você pode usar coco fresco, fica muito gostoso também. Uma colher de chá de sal. E 100 ml de manteiga derretida, você pode colocar margarina também no lugar da manteiga. Erva doce a gosto. Mexa tudo muito bem até a massa obter consistência homogênea. Agora meus amores, com a palha do milho faça tirinhas para amarrar as pulmões. E se você quiser pode ser com barbante também. Pegue a folha da bananeira e enrole. Em seguida amarre dando volta se por último faça um lo. Com o auxílio de uma xícara despeje todo o conteúdo. Coloque uma tirinha de queijo, pode ser coalho ou mussarela. Amarre a ponta para fechar. Faça esse processo com todas as pulmões. Em uma panela com água quente coloque as pulmões e deixe cozinhar por uma hora. Tampe para cozinhar mais rápido. Enquanto as pulmões com folha de bananeira cozinha, vamos fazer as pulmões com saquinhos plástico. Não tem segredo, é só abrir a embalagem e em seguida despejar a massa de milho, queijo e amarre a boca do saquinho. Música Vou cortar o excesso de embalagem. Com a água quente coloque todas as pulmões e cubra enquanto cozinha. Paze-se uma hora meus amores e já desliguei o fogo. O cheiro está incrível. Agora vou desenrolar todas as pulmões. Música 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 E essa é a receita de hoje meus amores. Espero que tenham gostado e se você gostou já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais receitinhas como esta. Música Beijos meus amores. Beijos meus amores. Música